Eu já falei e não vou repetir Tudo que eu mandar você vai ter que fazer Sem festanejar, sem desobedecer Se o seu papai pede, mamãe faz Papai manda, mamãe vai Papai pede, mamãe faz Papai manda, mamãe vai Tudo que eu mandar você vai ter que fazer Tudo que eu mandar você vai ter que fazer Tudo que eu mandar você vai ter que fazer Oh, bota a mão na cabeça, quebra Passo e desça Piedinho na boquinha Passo e desça Cara de danadinha Passo e desça Vá mexendo aí Passo e desça Subi desça Subi desça Subi desça Com cuidado não enlouqueça Subi desça Mas cuidado não enlouqueça Vou botar a mão nessa cabeça Bota a mão nessa cabeça Não botar a mão nessa cabeça Não bota a mão nessa cabeça Mas cuidado não enlouqueça Não bota a mão nessa cabeça Cuidado não enlouqueça Bota a mão nessa cabeça Júnior do Carvalho Eu já falei, não vou repetir Quando eu falar você só vai ouvir Tudo que eu mandar você vai ter que fazer Sempre estranejar sem desobedecer Eu já falei, não vou repetir Quando eu falar você só vai ouvir Tudo que eu mandar você vai ter que fazer Sempre estranejar sem desobedecer Seu papai pede, mamãe faz Papai manda, mamãe vai Papai pede, mamãe faz Tudo que eu mandar você vai ter que fazer Tudo que eu mandar você vai ter que fazer Tudo que eu mandar você vai ter que fazer Tudo que eu mandar você vai ter que fazer Bota a mão na cabeça, quebra, vai Faz subi, desça Dedinho na boquinha Faz subi, desça Cara de danadinha Faz subi, desça Vão mexendo, mãe Subi, desça Subi, desça Subi, desça Cuidado não enlouqueça Subi, desça Subi, desça Mas cuidado não enlouqueça Subi, desça Subi, desça E bota a mão nessa cabeça Subi, desça Cuidado não enlouqueça E bota a mão nessa cabeça Subi, desça Cuidado não enlouqueça E bota a mão nessa cabeça Subi, desça Cuidado não enlouqueça Subi, desça Mas bota a mão nessa cabeça Subi, desça Subi, desça Se o seu papai pede, mamãe faz, papai manda, mamãe vai Papai pede, mamãe faz, papai manda, mamãe vai Tudo que eu mandar, você vai ter que fazer Tudo que eu mandar, você vai ter que fazer Bota a mão na cabeça, quebra, o joelho do carro, a boquinha Cara de doladinha, vamos vencendo manhinha Subi, desça, quebra, cuidado não enlouqueça Bota a mão nessa cabeça, subi, desça, subi, desça Cuidado não enlouqueça, subi, desça, subi, desça Bota a mão nessa cabeça Subi, desça, subi, desça, subi, desça Cuidado não enlouqueça, subi, desça, subi, desça Mas bota a mão nessa cabeça, subi, desça Cuidado não enlouqueça, subi, desça, subi, desça Bota a mão nessa cabeça Subi, desça, subi, desça, subi, desça Subi, desça, subi, desça, subi, desça Esse é gostoso, hein? Bota o bumbum, bota as cadeiras pra bolir Desse jeito você vai me enlouquecer A sua bumbum separa por aí Não faz assim, que eu todo dia eu tô louquinho pra te amar E desse jeito ainda vou me apaixonar Chega pra cá que eu quero ver você quebrar Quebrar é pra mexer, mexer Que pode quebrar, requebrar Pra mexer, mexer Pode quebrar, requebrar Pra mexer, mexer Pode quebrar, requebrar Pra mexer, mexer É te enlouquecer, vou estar tão linda, é você cantar Com um gentil tão gostoso de dançar, a diversinha ainda vai me matar Não faz assim, eu tô louquinho pra te amar Desse jeito eu vou me apaixonar, chega pra cá que eu quero ver você quebrar Quebra, é pra mexer, é mexer, que pode quebrar Quebra, é pra mexer, que pode quebrar Quebra, é pra mexer, que pode mexer, também pode quebrar Pode quebrar, pode vencer Quebra, é pra mexer, quebra, é pra mexer, quebra, é pra mexer Quebra, é pra mexer, pode quebrar Quebra, é pra mexer, quebra, é pra mexer O joio do carro, vai, vai Pode mexer, pode mexer, pode mexer, pode quebrar Pode mexer, pode mexer, pode mexer Mas só pode quebrar Pode mexer, pode mexer, pode mexer Pode mexer, pode mexer, pode mexer Pode mexer, pode mexer, pode mexer Pode mexer, pode mexer Pode quebrar Pode descer Quebrar Pode descer Júlio do Capa Eu vou passando o swingando, arrastando toda a massa Essa galera é massa Para o swing é massa Essa galera é massa Eu vou passando o swingando, arrastando toda a massa Essa galera é massa Eu vou passando o swingando, pra você que tá quebrando, pare de ficar olhando Essa galera é massa Para o swing é massa Essa galera é massa Essa galera é massa Eu vou passando o swingando, arrastando toda a massa Mas essa galera é massa 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 Júlio do Capa 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 E rima E rima, rima doce pra dançar Tem que rima Tem que rima Rima, rima doce pra dançar Tem que rima Pescador, bota o barco no mar Pescador, bota o barco no mar Pescador, bota o barco no mar Bahia de todos os santos Pescador, bota o barco no mar Pescador, bota o barco no mar Rima, rema, rema, doce pra dançar, tem que rimar Tem que rimar Rima, rema, toma essa canoa não virar Rima, rema, rema, doce pra dançar, tem que rimar Você precisa de mim, eu preciso de você Sem ter um amor, não consigo viver Todo mundo quer, todo mundo gosta De amor, de prazer Sem ter um amor, não consigo viver Todo mundo quer, todo mundo gosta De amor, de prazer É mais gostoso quando você gosta Dessa pessoa perto de você É mais gostoso quando você gosta De você, de você Tá gostoso, tá demais, quero ouvir, grita ai Tá gostoso, tá demais, grita ai Tá gostoso, tá demais, quero ouvir, grita ai Tá gostoso, tá demais, grita ai Se tá gostoso, tá demais, eu quero ouvir gritar Ai, tá gostoso, tá demais Tá gostoso, tá demais, quero ouvir gritar Ai, tá gostoso, tá demais Todo mundo quebrando com o raro suízo Quebra aí Mas você precisa de mim Eu preciso de você Sem ter um amor, não consigo viver Todo mundo quer, todo mundo gosta De amor, de prazer Sem ter um amor, não consigo viver Todo mundo quer, todo mundo gosta De amor, de prazer É mais gostoso quando você gosta Essa pessoa quer ser você É mais gostoso quando você gosta De você De você Tá gostoso, tá demais Quero ouvir gritar Tá gostoso, tá demais Grita ai, grita ai Tá gostoso, tá demais, quero ouvir gritar Ai, tá gostoso, tá demais Mas eu quero ouvir gritar Ai, tá gostoso, tá demais Raro suízo Quebra aí, negão, quebra Quebra, 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 quebra Quebra, negão, quebra, negão Quebra, negão, quebra, negão Mas quando a galera Pro meu cavaco chorar Vou arrastando essa massa Difícil pra segurar Para o swing que passa Para o swing que vem da multidão A batida que leva esse quê Vai na fauninha da mão Eu manda você jogar Quebra, negão, quebra, negão Vou se ensina e chacoalhar Vou te pedir pro meu povão Joltar a voz do peito no fundo do coração Jora que a vaca o chão descendo Quebra, negão, quebra, negão Quebra, negão, quebra, negão Quebra, negão, quebra, negão Quebra, negão Mas quebra, negão Quebra, negão, mas quebra, negão Mas quebra, negão Quebra, negão, quebra, negão O que eu mandar você jogar Vou se em cima e chacoalhar Quando eu pedir pro meu povão Soltar a voz do peito no fundo do coração Agora acabado, estamos descendo Quebra ilegal, quebra ilegal Quebra ilegal, quebra ilegal Mas quebra ilegal, quebra ilegal Mas quebra ilegal, quebra ilegal Quebra ilegal, quebra ilegal Vai para o suí E a galera vem no balance Todo mundo vem no balance E a galera vem no balance Todo mundo vem no balance Cada cabeça, cada um, cada um, cada um Na pisada do barro eu vou, minha menina de fé Na pisada do barro eu vou, minha menina de fé Na pisada do barro eu vou, só as cabeças 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 E a galera vem no balance Todo mundo vem no balance E a galera vem no balance Todo mundo vem no balance Cada cabeça, cada cabeça, cada um, cada um Na pisada do barro eu vou, minha menina de fé Na pisada do barro eu vou, minha menina de fé Na pisada do barro eu vou, minha menina de fé Chegue, 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 chegue mais Chegue, chegue, chegue mais Mas a galera desce E todo mundo desce A do swing desce Todo mundo desce E só as cabeças Só as cabeças Só as cabeças Só as cabeças E só as cabeças Só as cabeças E só as cabeças Encerrando o swing A rola berna A rola berna A rola berna De verdade eu te peço um beijo De verdade peço pra continuar Pena que não vamos mais nos encontrar Sinto sua presença De um sonho É tudo que eu sempre quis Na estrada desse amor Vou te fazer feliz Na estrada desse amor Vou te fazer feliz Vou te fazer feliz Seu amor não sei viver Sinto sua presença onde quer que eu vá Sua imagem Sua imagem vejo em todo lugar Pena que não vamos mais Pena que não vamos mais Pena que não vamos mais Você ficou distante agora Como vou fazer Como vou fazer pra te amar Se o meu eu está pedindo pra você voltar Voltar E liberdade é um sonho É tudo que eu sempre quis Na estrada desse amor Vou te fazer feliz Na estrada desse amor Na estrada desse amor Vou te fazer feliz Na estrada desse amor O meu coração Chora por você E não consegue te esquecer Ele chora por você Sem teu amor não sei viver Chora por você E não consegue te esquecer Chora por você Sem teu amor não sei viver Chora por você E não consegue te esquecer E não consegue te esquecer Chora por você Sem teu amor não sei viver Chora por você Porque eu não sei viver Porque eu não sei viver Sem teu amor não sei A vida inteira eu te procurei Porque eu não sei viver Sem teu amor sei não Agora é só viver essa emoção Chora por você Chora por você Chora por você Sabe eu faço tudo que ela quer Porque eu não sei viver Sem teu amor não sei Porque eu não sei Porque eu não sei viver Bateu 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 Mas forte eu vi que era tudo seu Se eu só sei Se eu só sei Se eu só sei Mas é coisa de maluco Que tem muita simetria Seu nome é Manuela Mais bonita da Bahia Cheito de criança De criança e mulher Todo mundo sabe Eu faço tudo que ela quer Porque eu não sei viver Sem teu amor não sei A vida inteira eu te procurei Porque eu não sei viver Sem teu amor sei não Agora é só viver essa emoção Oh Manuela E o meu coração bateu Meu coração bateu Depois eu vi que era tudo seu Oh Manuela Vexeu, vedeu, bateu, bateu Mas forte eu vi que era tudo seu Se eu sou seu, só seu, só seu Se eu sou seu, só seu Seu só seu, seu só seu, seu só seu, seu só seu Seu só seu, seu só seu, seu só seu Aro Swing! Quebra aqui, vem, vem, vem! Quem sou eu? Quem sou eu? Mas quem sou eu? Quem sou eu? Diga, diga, quem sou eu? Quem sou eu? Aro Swing, fogo na batida, eu sou Fogo na batida Aro Swing, fogo na batida, eu sou Fogo na batida Bicho do mar, não mando um recado Pra nascer o sujeito, cola do meu lado Bicho do mar, não mando um recado Pra nascer o sujeito Mas quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Mas quem sou eu? Quem sou eu? Diga, diga, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Aro Swing, fogo na batida, eu sou Aro Swing, fogo na batida 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 Bicho do mar, não mando um recado Tá pra nascer o sujeito Tá pra nascer o sujeito A bola do meu lado Bicho do mar, não mando um recado Tá pra nascer o sujeito Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Mas quem sou eu? Quem sou eu? Diga, ira do Swing Quem sou eu? 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 Mas quem sou eu? Quem sou eu? Diga, diga quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Chega aqui, uma guitarra Comprar criada Na forma da lei que eu vou falar o que eu sei, negão Na forma da lei que eu vou falar o que eu sei, negão Olha o titanera, tá ligado em tudo, vontade nas coisas do mundo, essa menina não é brincadeira Ela toma conhaque, toma cachaça, quebra cadeira Ela toma conhaque, toma cachaça, quebra cadeira Mas ela é problemática Ela é problemática Mas ela é problemática Mas ela é problemática Olha o titanera, tá ligado em tudo, vontade nas coisas do mundo, essa menina não é brincadeira Toma conhaque, toma cachaça, quebra cadeira Ela é problemática Quebra e pá, quebra e pá, quebra e pá 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 Vem quebra e pá, quebra e pá Vem quebra e pá, quebra e pá É como eu sonhava, baby Mas sou feliz, agora Não, não vá embora Sou feliz, agora Não, não vá embora Vou morrer de saudade Não, não vá embora Vou morrer de saudade Não, não vá embora 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 Quebrou, quebrou, quebrou Saudade, saudade Saudade, saudade Saudade de você Se liga Se liga, quero te ver Se liga, quero te ver O meu mundo O meu mundo se destrói O meu mundo se destrói sem teus carinhos É melhor você É melhor você voltar pro nosso ninho Quando a paixão acender E o coração aceitar Assim o desejo trazer de verdade E a emoção de viver E a emoção de viver Faz a gente continuar Pra realizar nossa felicidade Quando a paixão acender E o coração aceitar Nasce o desejo O prazer de verdade E a emoção de viver Faz a gente continuar Pra realizar Pra realizar nossa felicidade Saudade, saudade Saudade, saudade Saudade, saudade Saudade de você Se liga, quero te ver Se que também quero encontrar Não entrar nessa de tentar Se não vai resolver Se não vai resolver Saindo com outra pessoa Pois o nosso prazer É quando estamos numa boa Esse lance de brigar Não faz sentido É melhor você ficar de bem comigo É melhor você voltar pro nosso ninho Quando a paixão acender E o coração aceitar Assim o desejo O prazer de verdade E a emoção de viver E a emoção de viver Faz a gente continuar Pra realizar nossa felicidade E a emoção de viver E quando a paixão acender E quando a paixão acender Nasce o desejo O prazer de verdade E a emoção de viver E a emoção de viver Faz a gente continuar Pra realizar Nossa felicidade Felicidade 8816 2040 8801 8100 Ou então 8107 3383 Contrate o raro swing Que saudade Que saudade